Olá, bom dia, boa segunda-feira, bom início de semana. Gente, muito obrigada por todos que tiveram na nossa live ontem. Vocês viram? Mais de 300, mais de 300 brilhantes. Vocês viram como a nossa joalheria só cresce? E graças a Deus, está chegando muito, 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 está brotando brilhantes da terra, do sol, das estrelas. Tem chegado muito brilhante. A nossa joalheria só cresce. Muito obrigada a cada um de vocês. Desculpem aqueles que eu não consegui fazer um comentário sobre a mensagem. Mas eu procurei dar boa noite a todos vocês. Muito obrigada. Foi lindo. Foi lindo de se ver na paz, na tranquilidade. Todo mundo rindo, todo mundo brincando, todo mundo contando piada. Muito obrigada, viu? É isso aí. Mas o assunto que me traz hoje, nesse vídeo, é um pensamento sobre o YouTube, né? Sobre pessoas, sobre pessoas que abrem canal. Tem muita gente que abre canal, sim. Preciosa? Passa. Tem muita gente que abre canal para realmente mostrar um bom serviço, mostrar o seu dia a dia, mostrar coisas boas, né? Digamos assim, ó, culinária. Tem canais de culinária que realmente mostram coisas maravilhosas. Mas tem outros canais aí que só pelo... Olha, só pelo amor de dadá. É. De galinha capoeira e cuscuz, eu já estou por aqui. Não aguento mais. Não aguento mais. espiga de milho e... Olha, não aguento mais. Eu já estou assim. Quando eu olho para a tela, meus olhos já saem só milho, só milho. Porque para onde você se vira, é espiga de milho, é milho assado, é milho cozido, é fazendo cural de milho, é fazendo mingau de milho, é fazendo bolo de milho. Não dá para ser feliz, né? Ter aqueles que abrem um canal não é querendo mostrar o trabalho, é querendo pedir. Já abre o canal com a intenção de pedir. Eu vou explorar. Agora, quem chegou lá uns dois anos atrás se deu muito bem. Se deu muito bem. Agora, agora, quem chegou agora há pouco, que, desculpe, é o cachorro que late ali, é gente que chama ali, menino do céu. Aí tem gente que abriu o canal há um ano, um ano e pouco. Gente, é tanta pedichão, é tanta pedichão. A pessoa quer melhorar, quer que eu quero pintar minha casa, que eu quero fazer um alpente, porque eu quero me aposentar, porque eu quero isso, a gente, afinal, YouTube, é banco? Cadê o respeito com os inscritos? Quer dizer, teve, de vez em quando, eu peço, eu peço, quando eu vejo que a situação da pessoa, agora mesmo, teve o seu João, finado seu João, dona Quitéria, pessoas idosas, pessoas doentes, é tanto que, logo em seguida, seu João faleceu, mostrei aqui, o camburão, na frente da casa dele, que ele faleceu em casa, e tal, mostrei tudo direitinho, dona Quitéria está se, se, ainda está se reabilitando da perda do marido, com problema de câncer, com problema de câncer, então, eu pedi ajuda para eles, e graças a Deus, eu fui ajudada, né, agora, a pessoa, qualquer dona unha, ai, porque eu estou precisando de dinheiro, ai, gente, tem que ir, tem que ir à luta, tem muita gente, não vai, hoje, eu assisti o vídeo, hoje, eu assisti o vídeo, é, de uma pessoa, é, pedindo dinheiro, ah, uma choradeira, dizendo que está passando necessidade, que vive só com o salário mínimo da, da, da filha, é, mas essa pessoa já teve oportunidade, muita gente ajudou, muita gente, é, quis fazer muita coisa por essa pessoa, e essa pessoa foi mal agradecida, jogou tudo fora, jogou tudo fora, jogou tudo fora, hoje está pedindo de novo, ah, aí, essa pessoa, ela disse que, que a filha, uma vez ela falou que a filha, só comia líquido, né, mas aí, quando ia no supermercado, era dez, pote de requeijão, caixa de hambúrgui, é, assim, um, umas compras, assim, pareciam as compras da Sarah Kelly, né, nunca pensou em economizar para o outro mês ter, no mês que não tinha, ela metia a cara no, 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 na tela, esculhambava com todo mundo, porque não tinha o dinheiro, e agora está pedindo de novo, né, e era peruca, e era bota, e era, está pedindo de novo, está pedindo de novo, uma pessoa nova, Madu não pode trabalhar, pode, a pessoa quando quer trabalhar, a pessoa faz um marmitex, a pessoa vende bala na sinaleira, vende sim, não é desonra, não, vende cigarro paraguaio aí nos pontos de ônibus, vende, e aí? Ah, porque cigarro do paraguaio não é legalizado, mas tem muita coisa errada, tem muita coisa errada, e essa pessoa, deixa eu só baixar aquele fogo ali, é o franguinho dos meus cachorrinhos, e essa pessoa, hoje eu vi, abriu um vídeo pedindo, pedindo, não sei se vai conseguir, porque foi muito mal agradecida, tinha três pessoas no canal dessa criatura, que levantou ela assim da noite para o dia, quando ela achou de meter os pés pela cabeça, de dar chute em todo mundo, deu, ganhou cama, cama hospitalar, doou, vendeu, vendeu, ela não ia doar, vendeu, agora vem dizendo que a guria de novo, está muito doente, que só está tomando líquido, que dê água, que dê suco, que pega uma batatinha, uma cenourinha, faça uma sopinha, passe no liquidificador e dê, não é isso? Gente, é aquilo, se, se eu acreditasse, se essa pessoa, que voltou a pedir, fosse uma pessoa de credibilidade, eu juro para vocês, eu juro para vocês, que eu faria uma campanha para essa pessoa, faria, porque trabalhar, tratar com doença, não é fácil, não é fácil, agora, se você vê, a pessoa, é mal agradecida, é arrogante, a pessoa, não agradece, nada que foi feito, para ela, anteriormente, vocês acham, que tem alguém, que vai ajudar, não adianta, não adianta, a pessoa já fez horrores, nessa, 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 plataforma, já fez horrores, então, quer ajuda? Então, se ajude, vá trabalhar, porque, se você sair de casa, digamos assim, depois que der um bom café, para sua filha, trocar as fraldas, fizer isso, aquilo, aquilo, vai na sinaleira, vender balinha, vai, é digno, qualquer trabalho, é digno, vender água, na sinaleira, que a cidade, aí, é quente, vende água, você compra por um real, e vende por três, na sinaleira, você já está ganhando, dois reais, em cima, digamos, que você venda, dez, dez, já, já é, o que? Vinte reais, que você ganha, né? Que venda, trinta, meu Deus do céu, já é sessenta reais que ganha, a pessoa não se acha, quer dizer, na hora de vir dizer um monte de porcaria na plataforma, para as pessoas que ajudaram, ouvir, aí tem uma força danada, aí na hora de querer pedir, aí vem assim, a cara é uma santa, mas de santa não tem nada, não tem nada, e não adianta dizer, ai, porque tu implica com a fulana, gente, é só olhar os vídeos, de antigamente, quer voltar a fazer a mesma coisa, mas não vai conseguir, tem uma outra, agora é lá em Rainha Isabel, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu soube isso hoje, né? Eu soube disso hoje, que o prefeito, o prefeito, o governador, eu acho que é o governador, ele vai, vai implantar uma lei, aonde ele vai dar um auxílio para as pessoas, os agricultores, os agricultores que perderam suas plantações, tem gente lá, tem gente lá que nunca plantou nada, que não tem um pé de coentro, já está querendo se inscrever para ganhar o auxílio, gente que nunca plantou um pé de coentro, né? Gente que tem uma hortazinha de coentro ali para o dia a dia, já está querendo se inscrever, dizendo que era agricultor, é um pessoal, são gente desonesta, para mim isso aí é desonestidade, é desonestidade, é que nem esse auxílio emergencial que o governo federal deu, muita gente não precisava, muita gente não precisava, foram lá e receberam, e teve muita gente que precisou e não conseguiu, e não conseguiu, né? Aí tem umas pessoas lá que ganham muito dinheiro, que não estão precisando, que estão com carro, com casa própria, com moto, com isso, com aquilo, com aquilo outro, tentando, vão se inscrever, dizendo que é agricultor, gente que nunca plantou nada, eu conheço um aí que minha, nossa senhora, já está na fila, já está, já botou uma cadeirinha na fila, para fazer a inscrição, pode isso? Outra coisa, o Abé, vi um vídeo do Abé, reclamando do preço do gás, reclamando do preço do gás, quem que é Abé? Do que é que o pessoal, que os inscritos, mandem dinheiro do gás para ti? Tu tem carro, tu tem moto, tu tem um filho que não faz nada, tu tem terreno lá na, perto da, aquelas águas lá, dos açudes, ai, porque eu não tenho fogão a lenha, eu não tenho lenha, pô, um monte de gente aí, tem fogão a lenha, por que tu não pode ter? Por que tu, ai, porque é um pedreiro, que ganha 60 reais, por diária, pô, junte três dias, vá trabalhar, vai trabalhar, quer dizer, que para cair na gandaia da Pitu, é muito bom, é fácil demais, faz um fogão a lenha para ti, tu não é pedreiro, tu tem aí, um baita de um quintal, tu tem uma baita de uma área, na tua casa, por que que tu não faz um fogão a lenha? Tu já está pensando, no quanto tu vai gastar de compra, todo mundo busca lenha, nos quintal, nos pátios, nos terreiros, e tu não pode ter que ser comprado. Olha, quer murmur, meu filho? Compre uma vaquinha, puxe leite, faça leite, leite de, doce de leite. Agora, a pessoa vir, olha, é por isso que eu digo, tem gente que tem canal para explorar, o que que ele queria? Vim aqui, fazer um vídeo de quase 15 minutos falando do preço do gás, morando numa baita de uma casa, mobiliada com tudo de bom, com tudo, o quarto dele é uma suíte, um carro maravilhoso na garagem, moto para ele, para o filho, para a filha, sei lá o quê, né? Esses tempos aí inventou até uma rifa, que ganhou um monte de dinheiro, terreno lá na barragem, fora o que a gente não sabe. Vim chorar a miséria, vim chorar dizer que está muito caro um bujão de gás, que o gás estava vazio. Ah, vai te catar. É por isso que muita gente lá no canal do teu irmão, do Romero, veio com história de dizer que o Romero é doido. Rapaz, então tu está pirando também, tu está pirando também. Vai mostrar as barragens cheias, rapaz, em vez de estar mostrando um botijão de gás vazio, isso é uma falta de vergonha. Ou tu vai te inscrever também, dizendo que é agricultor, porque tem muitos aí, tem o velhinho da roça, que de roça não tem nada, só sabe é pescar. Tenho certeza que por ele ter um canal velhinho da roça, ele vai se inscrever, porque aquela gente, eu nunca vi uma gente para correr tanto atrás de dinheiro. É ganhando, 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 ganhando do YouTube, o seu Arnaldo agora correu atrás da aposentadoria dele, disse que se aposentou, com 60 anos, 60 anos. Porque geralmente a aposentadoria do INSS para homem é 62, mas ele se aposentou com 60. Bom, depende também do que ele pagava, do tanto de anos que ele pagava. Tem gente que vem aqui na internet querer se aposentar, mas quer que o pessoal mande dinheiro para pagar o INSS. Eu não acredito que tenha gente tão pobre que não possa pagar 8% do salário mínimo para pagar o INPS. É 8%. 8%. A pessoa não vai ter 100 reais para pagar de INSS por mês. Então, meu Deus do céu, eu vou te contar aqui uma coisa. E é isso aí, minha gente. É isso aí. O YouTube, o pessoal não tem respeito pelos inscritos. O negócio das pessoas é abrir um canal já para chorar, já para pedir, já para implorar, para as pessoas terem pena. É aquilo que eu digo. Quando é uma coisa de extrema necessidade, mas de extrema necessidade, eu sou muito a favor. Eu faço até campanha. Agora, quando eu vejo que são pessoas novas ainda, porque, gente, é aquilo. Se aparecesse um serviço para mim com 65 anos, véspera dos 66, eu garanto para vocês, eu iria trabalhar. Eu iria trabalhar. E a coisa que eu mais gosto no mundo é de ter alguma atividade. Porque você tendo uma atividade, você tem vida, você conhece as pessoas, você fala com pessoas diferentes, você vê a vida de outro jeito. Agora, a pessoa ficar sentada só esperando que caia do céu, só esperando que caia do céu, é brabo, é brabo. É isso aí. Agora de manhã é isso. Mas de tarde, gente, eu tenho tanta coisa para falar para vocês, mas vou deixar vocês tudo se coçando, tá bom? Um beijo para vocês. Muito obrigada por aquela live de ontem. Estava assim maravilhosa. Muito obrigada a todas as minhas moderadoras que ficam assim, de olho. Qualquer coisa, elas passam a chavezinha, tá bom? Beijo, minha gente. Fui, tchau!